Ele disse que era mais perto. Sabe não, né? Tá bom, então. Obrigado, Vi. Olá, tudo bom? Onde é que fica aqui a Epitácio? Você vai pegar aqui no canto. Só? Vai em frente, depois vai seguir. É aquela boquinha, aquela boquinha. Aonde? Pra lá? É. Aí de lá, vai pro Bessa? Cala a boquinha, cala a boquinha. Vai pro Bessa, né? Ô moça, sabe onde é que fica? É que eu tô com meus amigos aqui e a gente não é daqui, a gente é de Recife. Tá. Aí eu parei e fui perguntar a informação ali, só que a mina não sabia. Eu não sabia. Onde é que fica aqui o... Não sei se é Epitácio ou é Bessa, não sei se fica longe, não sei se fica... Ah, meu... Não sei se fica distante, não sei como é que fica. Fica longe, viu? Fica longe, é? Me explica aí direitinho. Rapaz... Ele tá sem zap. Se tu for... Cala a boquinha, cala a boquinha. Hein? Como é que é? É porque aqui vocês não tem vontade de poder ir pela... Pegar a avenida. Avenida? Mas a avenida não é essa, não? É não. É não é qual? Quando eles vão pra cá, a avenida. Cala a boquinha. Rapaz, eu quero ir pra Epitácio ou pro Bessa. Aqui meus amigos estão esperando lá, só não sei qual é mais perto. Ah, rapaz, não vou explicar não, sim. Como é? Cala a boquinha, cala a boquinha. É? Mas me diz o caminho mais fácil, um atalho, sei lá. Não sei. Eu a avenida que eu desimpegava. Tu não é daqui, não? Oi? Tu não é daqui, não? Sou, mas é porque... Cala a boquinha. Sabe não? Nenhum nome do ônibus? Todos podem pegar o Cabo Branco. Cala a boquinha. Cabo Branco? É. Tô entendendo. E fica, Bessa, fica perto de Cabo Branco? Fica perto. Cala a boquinha, cala a boquinha. Fica perto? Fica perto, né? Qual ônibus que eu pego pra chegar lá? Cala a boquinha. Ah... É porque eu não sou daqui, eu sou lá do Recife. Aí a parada. Quem passa esse quinto e dois aqui ou lá? Cala a boquinha. Tá bom. Fica o quê? Então tá bom. Será? A pra que vai até que horas? Porque lá no Recife vai até umas sete horas. Tem horas? Cala a boquinha. Cala a boquinha. Cala a boquinha. Cala a boquinha. Aí chegar lá no Cabo Branco, eu pego o ônibus do Bessa. Lá passou... Como é o nome do ônibus? Qualquer um. Cala a boquinha. Cala a boquinha. Cala a boquinha. Chegar qualquer um lá vai, né? Vai. O nome do ônibus é qualquer um, é? É qualquer um. Qualquer um vai? Vai sim. Vamos pegar que vai direto pra lá. Cala a boquinha. É? É. Então tá bom. Pega por além, né? Como é teu nome? Josi. Ah, cala a boquinha. Tá, e como é que eu pego esse ônibus? O ônibus é daqui, ó. Ou aqui. Cala a boquinha, cala a boquinha. Aqui ou aqui. Aqui, ó. Aqui? Como é o nome do ônibus que passa? Cabo Branco. 517. Como é? Cabo Branco. Cala a boquinha. Cabo Branco? É. Ah, então tá bom. Então é fácil, né? É. Ah, também perdido, mas... Tá bom, então. Eu queria, na verdade, pra ele ser pitácio. Porque ele disse que era mais perto. Sabe não, né? Tá bom, então. Obrigado, viu? É. Ai, gente. Eu vou só querer um pouco do mundo de atenção de vocês, só pra falar da Blaze. Que é o site de jogos onde você pode ganhar, mas também pode perder. Tem que jogar com muita responsabilidade, tá? É pra você que é maior de 18 anos. E você também pode depositar por Pix. Então eu vou jogar um novo joguinho aqui, que é o Slide. Eu vou botar aqui 1.400, vou colocar um alvo aqui de 1.60, quer dizer, começar o jogo. O foguete aqui vai girar e o multiplicador tem que cair aqui, ó. Mais que 1.60, aqui é o alvo. Ó. E... 2.04. Quase que ia pra 1.06, viu? Vai atualizar ali. Eu já vou mexer no saldo, né? Botar 1.000zão e agora eu vou botar 1.2, acho que 2. 2. Começar o jogo. Vamos simbora. Carregando aqui. Carregando, carregando, carregando. Gira, 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 gira. Boa, moleque. 5.42. Olha meu saldo aí, ó. 5.676. Ai, moleque. Já vou sacar, vai ser o dindinho no fim de semana. Gente, ganhou, sacou. As geriradas são super rápidas, tá? Vindo aí pelo meu código que tá aparecendo na tela, você vai receber um bônus de boas-vindas de até R$1.000,40 rodadas grátis. Aproveita, vai-te embora e joga daí que eu jogo daqui. Vamos simbora pra pegadinha. Tá bom então, José. Porque eu tô meio perdido, na verdade, né? Não sou daqui. Tá bom. Sou lá do Recife, já foste lá no Recife? Já, já. Já foste pra onde, por lá? Eita, agora não. Cala a boquinha. Cala a boquinha. Cala a boquinha. Chato, p***. Lembra não, né? Tá bom, foi o que, tá rindo? Tá bom, obrigado, viu? Até mais, tchau, tchau. Ó, esse é Pitácio. Opa, tudo bom? Tá aqui, João Pessoa? Rapaz, acho que sim. Tá perdido. Tô nada, tô achado. É nóis, viu? Tamo junto. Pode aparecer, ó. Você acabou de cair na pegadinha. É o quê, rapaz? Não acredito, não. Ó, tá a câmera aqui. Deixa eu te mostrar outra. Tem duas ali, ó. E você tá dali, ó. Meu Deus. Meu Deus. Você percebeu se não era de estranho, não? Não, eu sou a única coisa que eu percebi, porque quando eu falava, isso ali era. Cala a boquinha. Ai, é um monte de coisa. Você percebeu algo de estranho? Nada? Já me veio a algum lugar? É estranho, não. Rapaz, tu não se lembra, não? Tenho certeza, mas... Tu não se lembra, não? Aquele dia lá, pô. Por isso que eu cheguei assim, com tanta timidade. Não, eu não tô. Que a gente se controlado, cala a boquinha, que eu lancei o bordão do cala a boquinha. Tu gostasse aqui só? Não, não. Você lembra, não? Não. Tu é solteira, né? Tô. Então, aquele dia lá, pô. Cala a boquinha, cala a boquinha. Tô brincando. Na verdade, você acabou de cair na pegadinha ali, ó. Ah! Olha o outro câmera ali, ó. É o menino de preto ali, ó. Dá um tchauzinho ali, ó. Dá um tchauzinho ali, ó. E o outro ali, ó. Na verdade, a pegadinha de hoje foi pedindo informação. Aí, quando alguém responder, aí eu faço, cala a boquinha, cala a boquinha, cala a boquinha. Pensasse que eu era um doido. É, quase assim, né? Eu achei você conhecido. É assim, meio semelhante ao rapaz. Por isso que eu já via, dos vídeos, né? Dos vídeos, né? Mas não sabia que era, né? Não. Porque eu sou mais bonito pessoalmente, né? Entendo, né? Obrigado, desculpa, qualquer coisa, viu? Vou colocar no YouTube lá, pode ser? Tá, pode sim. Valeu, viu? Bichinho, rapaz. Tava aqui no sossego, eu vim incomodar ela. Aí, tamo junto, é nóis. Tô esperando pra ele largar o pulo, aí... Ah, que massa, no tempinho, né? É, tamo tempo. É nóis, vamos pra próxima vítima. É a pegadinha de hoje. Eu peço informação e quando a pessoa responde, eu faço. Cala a boquinha, cala a boquinha. Pra ver a reação. Ai, desculpa, é qualquer coisa, viu? Posso colocar lá no YouTube, tranquilo? Dá um tchauzinho ali pra nós, ó. Naquela e nessa ali, ó. Valeu, viu? Tamo junto, tchau. É nóis.